O Gaon de Vilna se despediu aqui da fisicalidade no dia 19 de Tishrei. E conforme a gente vem falando, na data que um grande mestre, um grande tzadik faz a sua passagem, é como se esse dia ficasse de alguma maneira impregnado pela energia desse mestre. E o que a gente pode aprender com o Gaon de Vilna? Bom, na verdade a gente pode aprender muita coisa, mas de todos os ensinamentos do Gaon, teve um ensinamento em particular que foi muito reiterado e que tem a ver com a nossa língua. E entre as tantas situações em que o Gaon de Vilna fala sobre como a gente pode usar a nossa fala e sobretudo como a gente pode deixar de usar a nossa fala e com isso promover o bem, ele fala isso, que quando a gente consegue frear a nossa língua de falar mal ou de espalhar negatividade, a gente consegue acessar energias que nem os anjos, nem nenhuma criatura conseguem acessar. Então esse é um ensinamento, para quem gosta de Hafez Haim, muito recorrente no Hafez Haim, mas aqui a gente está aprendendo a importância da gente frear a nossa vontade, principalmente quando a gente fala mal dos outros, e como isso é importante para o nosso crescimento e para evitar de espalhar negatividade por aí, como a gente consegue ajudar no Tikkun, se a gente tem a força de vontade de evitar espalhar negatividade com o uso da nossa fala. E esse ensinamento do Gaon de Vilna, ele está muito ligado aos nossos convidados da Sukká, em 19 de Itishrei, porque os nossos convidados são nada mais, nada menos que Moisés, Moisés é a Merkavah de Netzach, e Miriam, irmã dele. E Miriam é uma das Merkavah de Chesed, a vitória, a dominância, o vamos lá, vamos sair do Egito. E Miriam, Chesed, é o amor, né? Tanto é que quando você vem na Torá, sempre que Miriam está presente, tem água também, a gente sabe que água é um símbolo para amor. Mas o que tem a ver os papéis desempenhados por Moisés e Miriam com os ensinamentos do Gaon de Vilna? Vamos prestar atenção em duas passagens aqui da Torá. A primeira é logo depois que a gente cruza o mar. A gente cruza o mar, finalmente os filhos de Israel estão saindo do Egito, e o mar se fecha em cima do exército egípcio, que de última hora vai perseguir os filhos de Israel. E assim que os filhos de Israel conseguem cruzar o mar, Miriam e outras mulheres começam a dançar, comemorando. E nesse momento, Deus repreende, que Ele fala, Meus filhos, no caso o exército egípcio, meus filhos estão morrendo, e vocês estão comemorando. Olha que coisa. E tem uma passagem mais para frente na Torá, que é quando morre Miriam. Então Miriam morre, começa a faltar água. Já falamos dessa associação entre Miriam e água. Ou seja, é como se começasse a faltar entendimento, amor, entre as pessoas do povo. Devia estar difícil, devia estar osso, para lidar com o povo naquele momento. E naquele momento o povo começa a falar com Moisés, Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer de sede aqui no deserto. Moisés, nós queremos água. Então Moisés olha para Deus e fala, Deus, o que eu faço para o povo que é água? E Deus fala para Moisés, Moisés, conversa com essa pedra, que dela vai jorrar água. O que Moisés faz? Moisés bate na pedra. E a pedra de fato jorra água. Mas pelo fato de ter batido na pedra, Deus comunica a Moisés que ele não vai entrar na terra de Israel. E pode parecer um castigo muito pesado, né? Afinal de contas, Moisés, que foi o protagonista da Torá, que ajudou a gente a sair do Egito, que orientou o povo 40 anos como líder, leva a gente até Israel e não vai entrar porque bateu na pedra. Vamos entender um pouquinho melhor o que é bater na pedra. Eu não sei se você já conversou com alguém sobre alguma coisa que você tem certeza ou realmente está convicto de que você tem razão e você conversa com a pessoa e a pessoa é cabeça dura, tão dura quanto uma pedra. Se você conversa com ela amorosamente, sem faltar récid, possivelmente vocês se entendam. Não necessariamente você vai convencer ela. Quem disse que você tem o direito de forçar a pessoa a se convencer? Mas vocês vão se respeitar amorosamente e com isso a terra prometida é possível. Agora, se você quiser impor para a pessoa na força, mesmo que você tenha razão, talvez ela te respeite com base na força. Mas isso vai gerar um certo mal-estar. Quando a gente é mal criado, quando a gente é desnecessariamente agressivo, quando a gente é violento, internamente a gente não se sente bem. E isso, por si só, já exila a gente da terra de Israel. Por que eu estou falando isso? Porque até uma pessoa elevada como Miriam, até a maior dos nossos profetas, Moisés, até eles podiam ter aprendido com Gaon de Vilna e ter segurado alguns dos seus impulsos de maneira a transformar a negatividade em positividade e dessa maneira ajudar a gente a entrar na terra prometida. Sabe quem era o mestre disso? O mestre disso era o irmão de Moisés e de Miriam, Aharon. Aharon era tão humilde, tão humilde, que ele acaba se tornando a Merkavah de Hod. Ou seja, ele sabia usar muito bem a palavra de maneira humilde e ele se torna o primeiro sacerdote do povo de Israel. Ele se torna o primeiro sumo sacerdote e a descendência de Aharon são os Kohanim. E eu vou, entre tantas coisas que a gente poderia falar da humildade de Aharon, eu vou citar duas coisas. A primeira das coisas, Aharon tinha um hábito. Quando ele via duas pessoas brigadas, ele ia para uma e falava bem da outra, ele ia para outra e falava bem da uma. E ele tentava reconciliar pessoas. Isso é muito saudável para o tecido social como um todo. E a outra é essa qualidade maravilhosa de Aharon de ser humilde, de conseguir conter a ira para ser humilde. Então, se a gente perceber esses três irmãos sob a luz dos ensinamentos do Gaon de Vilna, a gente pode se fazer algumas perguntas em 19 de Tishrei. E a gente pode assumir alguns exercícios em 19 de Tishrei. primeira pergunta. Primeira pergunta. Eu tenho certeza disso que eu vou falar? Isso aqui de alguma maneira é bom para quem está falando, para quem está ouvindo, está realmente acrescentando algo com relação ao assunto em questão. E isso pode ser muito simplificado, né? Realmente vale a pena eu falar isso? Vai acrescentar algo? Ou é só um desabafo? Ou é só aquele gostinho da fofoca? Essa pergunta é muito importante para a gente fazer. Mais importante ainda é esse exercício poderoso e transformador. se o que a gente for falar não for verdade, se o que a gente for falar não for acrescentar e principalmente se o que a gente for falar for denigri, for colocar alguma pessoa ou o clima para baixo, essa é a hora da Geburá. Essa é a hora da contenção que segundo o grande Gaon de Vilna faz a gente despertar energias que nem os anjos nem nenhuma criatura conseguem sequer imaginar. ae que